É isso aí pessoal, estamos começando mais um Salada Mista. É Rafael, e obrigado você pela sua audiência que tá coladinha com a gente aqui. É, hoje é quinta-feira, vamos lá. Olha, eu quero saber do pessoal de casa, eu quero saber a pergunta. A galera que tá curtindo o Instagram, tá seguindo nós e quer saber qual é o nome, qual é a cantora aqui da horda, que é onde gringa todo mundo, é isso? Isso, essa cantora aí na verdade, quando ela vai da horda, ela grita. Então, você falou qual que são as dicas mesmo? A dica era loira, ela canta bem, coroa, dança bem. E você falou que o mundo inteiro conhece, então é um artista internacional. Respeitado no mundo. Então é um artista internacional. Né? E ela já namorou um brasileiro, ai, ai, ai. Mas ela pode ser brasileira, namorou um brasileiro, ela pode ser brasileira. Ufa, acharam que os três pensam que eu sou boboca. Mas você namorou um brasileiro? É, mas não é tão difícil também, o Brasil tem que espalhar no mundo inteiro. A Anitta já namorou um brasileiro. Ah, mentira! A Claudia Lidia já namorou um brasileiro. Ah, mentira! Perla? Ah, perla, 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 ela namorou um brasileiro. Ela namorou um brasileiro. Ah, a Elis Regina namorou um brasileiro. Não, tá aí, né? Bom, então é dica, tá aí, então é uma cantora moira, coroa, conhecida no mundo inteiro e que já namorou um brasileiro. E ela sempre fala, ama Bracira, ela ama Bracira. Ah, mas todos os cantores. Ela fala, meia cocaipirinha, Brasil! Sempre a mesma coisa. Foi a dica já, hein? Vamos com a Bruna, então? Bruna. Falso ou verdadeiro? Gente, eu como uma boa caçadora de verdades e mitos aqui, não poderia deixar de trazer pra vocês mais uma notícia que vai fazer você ficar quebrando a cabeça aí, tá? Então, ó, senta aí e presta atenção na história de hoje, viu? Será que é falso ou verdadeiro que é possível hipnotizar uma serpente através da música de uma flauta? Gente, pensando bem aqui, tem até uma cena do filme do Karate Kid, onde a cobra vai subindo do cesto ao ouvir uma melodia mesmo, mas será que elas podem praticamente serem feitiçadas por uma canção? O que vocês acham? Vai quebrando a cabeça aí, que daqui a pouco eu volto pra contar se isso é falso ou verdadeiro. Então tá aí, pessoal. Será que é verdade? Não sei. Aquela fica bonitinha lá naquela ainda, né? Fala lá. Fica hipnotizada. Fica hipnotizada, fica só olhando aqui. Você já hipnotizou com uma cobra tocando a boca na falta? Nunca. 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 Ah, então? Nunca vai acontecer isso. Não? Não. Então? Nem tentar eu quero. Não tem essa referência também. Você aí pode comentar no nosso Instagram. É isso mesmo, ó. Vamos lá. Então, é... É isso que ele falou ali, nada mais é que é a Maisena nossa, né? É a Maisena, né? O Gugu tinha no... Eu tinha no... No programa. Verdade, é verdade. A prova da Maisena. E daí o pessoal tava ali. É verdade. É a prova da Maisena. Então tá aí, pessoal. Legal, gostei. Gostei. É isso aí. Bom, agora a gente vai complicando com a mente, mas não sai daí. É daqui a pouquinho a resposta do falso verdadeiro. Será que o pessoal... É verdade que dá pra hipnotizar a serpente com o som da flauta? Ou foi só desenho animado? Vamos ver. Quantos anos tinha o inventor do picolé? A. 11, D. 18, C. 25 ou D. 46? Resposta A. 11 anos. Tanto é o inventor do picolé, tinha apenas 11 anos de idade e ele deixou. Foi aquela cagada que dá certo, né? Esqueceu o suco. Esqueceu o suco. Que suco dentro do freezer e olha que deu. Amanhã não posso tomar o suco, mas chupa. O negócio vai que fica bom também aí, ó. Inventou o picolé. Inventou o picolé na hora pro pai já fazer de 8, 10, 10, 10, 10... Aí já vem o brasileiro, joga granulado, esfria, já coloca o mono. Nossa, bife de sorvete. Como é que é? Bife de sorvete, lembra? Nossa, o que vai na... Você vai colocando, vai lá e ele pesa. Nossa, o sorvete é o menor das coisas que tem ali. O menos tem ali. Tem conezinha, tem confeta. O que menos coloca ali. Ó, cagaram na ideia do que é. O que é o sorvete, cara. Cagaram. Não, mas se for sorvete agora, não é pandemia, não tem como. Não, não tem como, eu tô aguentando, mas. Não tem como. De vontade. Vai, vai na casa, velho. Faz o suco, esquece do congelador e tchau. Pô, pessoal, vamos agora pra onde? Ah, vamos agora ver com o Instagram, né? Instagram, pessoal, manda foto aqui, ó. A Vanessa mandou a primeira de hoje. Olha a família inteira, que legal. Olha a família. Que legal. Legal, a família inteira assistindo a gente. Manda mais assim, galera, com a família toda aí, ó. É isso aí, valeu, obrigado, Vanessa. O Arthur também tá mandando pra nós aqui, ó. O Arthur Ribeiro, de 5 anos, adora o programa. Obrigado, Arthur. Valeu, Arthur. Obrigadão. Legal, hein? É isso aí. Bom, agora a gente vai pra... Pra cobra. A cobra é a cobra. Será que a cobra fica parada quando toca uma... Vamos ver? Pois é, galera, não foi dessa vez. Tudo isso aí que eu falei pra vocês, ixi, tudo malela, tudo falso. Mas eu sei que você tá se perguntando aí, ué, Bruna, meu Deus, ué, mas o que faz ela sair do cesto? Então, calma, que eu vou contar pra vocês agora. O que acontece é que as surpentes, elas não possuem ouvidos e nem boa visão, gente. Portanto, não são hipnotizadas pela música. A explicação pra isso tudo é que esses animais, eles têm um fato muito aguçado e é aí que os hipnotizadores entram em cena. Eles colocam na ponta da flauta um pouquinho de cheiro de urina de rato, gente. E a cobra, claro, né? Fica doida, né, galera? E é aí que ela sai da cesta pra descobrir de onde que vem o cheiro e o show todo acontece. Ah, pelo amor de Deus. Vai dizer que você nunca encantou teu cachorrinho com biscoitinho? Então, minha gente, é isso que esses hipnotizadores fazem. Só que no caso da cobra, um xixi de rato. Bom, minha gente, já que o mito foi desvendado, agora você pode contar pros seus amigos aí o que você aprendeu no Falso Verdadeiro de hoje. Então tá aí, pessoal. É uma mentira, né? É, não, tá do... Falso é uma urina de rato. Coloca o xixi na ponta. Dá pra tirar a urina do rato. Da lida, da... Deixa eu pegar o rato aqui. Ei, mija. É, rapaz, lá em casa também o xixi hipnotiza a mulher. Quando ela vê que tá no vaso, ela fica travada. Aqui, ó. Xixi. O urino descarga ou o urino morda? Ah, tudo... Mas é normal, gente. Gente, que homem que passa por isso, então a urina hipnotiza mesmo. Exatamente. A pessoa cega. Bom, pessoal. Solta aí. O hipnotiza e a urina do rato não tem nada a ver com isso. E não recomendamos ir pra Índia por enquanto. Exatamente. Exatamente. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Isso aí, voltamos amanhã. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.